Beleza galera, aqui é o Helic com mais um vídeo para o canal 6HelicGames Eu tava vendo no título aí, tô trazendo aquela farm de gelo que o Vinicius13 fez no canal dele lá Eu fiz aqui de um jeito que funciona, funciona normal aqui no Minecraft Pok de Edito Esse aqui é o jeito que eu consegui fazer funcionar, né? Só fiz aqui, pode fazer mais compacto, só que eu fiz aqui só pra poder tá mostrando aqui pra vocês mesmo Então tá só esperar ela funcionar aqui, que ela funciona igual com o timer que ele tem lá, né? Aí assim que o timer ativa, aí ativa o resto dos negócios aqui Então é só esperar aqui E aí, só tá ganhando aqui igualzinho mesmo, né? Aí é só esperar aqui Então galera, então não ativou aqui ainda não, né? Eu vou tá guardando rapidão aqui Só quebrar aqui, tem que não precisa dele Mas é o tanto que ele já fez ali, né? Antes de eu tá mostrando no vídeo aqui Se ele foi sozinho Entendeu? Aí tem essa farm grandona igual que eu fiz aqui, né? Ela tá grande já, só que Deixei essa pequena aqui Vocês podem estar aumentando o nível ali igual eu fiz aqui, né? Mas ela tem a grandona E tem essa pequena aqui, é só pra vocês poderem tá vendo mesmo Aí, quer ver? Tá quase não, deixa eu ativar já Ela ativou aqui, né? Ó, subiu ali Ela empurrou Ela vai subir aqui também Aí ó, funcionou direitinho Ficou até legal, né? O tempo que ela deu certinho ali Então, vamos aqui Vou só caçar um lugar aqui Pra poder tá começando a fazer aqui Acho que mesmo serve aqui, então Sobe uma altura aqui Dá pra vocês fazerem uma plataforma legal E eu vou subir com 10 blocos Fica melhorzinho de mexer aqui Vai fazer desse jeito aqui Vou colocar... Vou fazer só com 7 aqui Só pra... Andar mais rápido Opa, coloquei errado aqui É pra fazer isso de pistão normal, né? Opa Peguei uma água de uma vez aqui Então É, vou colocar aqui Vou fechar aqui Opa, aqui não Porque aqui vai colocar água Então Só fazer isso aqui rapidinho Pra colocar os Os pistões em cima disso aqui Acho que deu certo ali Vou contar aqui agora Opa, tem 2, 3, 4, 5, 6 É... E... Vou fazer com 7 aqui Então Vou terminar de colocar aqui Isso Vamos elasticar agora também Vou colocar aqui Mais um pra cá Que faltou aqui Aqui também Deixa eu ver Isso Fazendo igual eu tô fazendo aqui Vai dar certinho Isso aqui também Aumenta... Opa Tem que aumentar aqui igual o outro lá Aí galera, peraí Tem errado aqui Tem que quebrar aqui Esse lado de cá Tem que ter mais um aqui de distância Opa, aí Acho que ali tem que... Ali pode ter também Então é só colocar aqui Então é só colocar aqui Aumentar um aqui também, né Isso Opa Não, aqui também pode ter Isso Vai ficar... Tinha uma fonte finita aqui Em cada canto E aí, de jeito aqui Vamos tá colocando água aqui Agora aqui Vai até ficar... Uma fonte finita de água aqui E... Ainda tá certinho Pode tampar aqui Pra não virar a gel ali Vamos colocar os pistões Que eu tô colocando aqui Aqui Vou colocar aqui também O lado de cá Porque... Vira a gel rapidão Isso aqui Tampar isso aqui O lado de cá também E aqui pode estar colocando A redstone Que é a bracada de lá Aqui Vou colocar um repetidor aqui Pra não faltar a carga, né Aqui tu vai achar Aquele pistão Que ficou virado pra cima Deixa eu ver aqui Vai dar aqui, mais ou menos Isso aqui Ele pode estar colocando aqui Só pra dar... Aí vai ficar ali mesmo Então Aqui Aqui também Vou colocar mais um aqui, né Pra precisar Falta colocar um repetidor virado Aqui agora Coloca isso aqui também Isso Aí Só ver aqui Aí, ó Funcionou Direitinho Aquela parte de baixo, né Tá quebrando aqui É... Agora Aumenta Seis aumenta Mais um pra cá Pra precisar Vamos colocar aqui Agora Uma carreira de pistão virada Pra cima De jeito aqui Também Agora Tá certo aqui Agora pode Vamos fazer aqui O negócio aqui Agora aqui Coloca De jeito aqui Vou montar Doze pra lá É... Tem um, né Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Certinho Pra fazer aqui E tudo Já volto Beleza Aí, galera Ó Nossa Que carro, mano Fiz aqui, né A Cisra coloca mais um Aqui Igual eu fiz Pra colocar agora De jeito Aqui Esse pistão De jeito Aqui Aí Fazer aqui Vou colocar Essa carreira De stone Pra ficar mais fácil Colocar o de cima Coloca de jeito Aqui Você coloca Quatro carreiras Pra cima Aqui Eu já Galera Vou colocar As quatro Carreiras Aqui Como eu Poder Ter visto As quatro Carreiras De dois Vou de jeito Você coloca Esse pistão Aqui atrás Pistão O bloco Do pistão Já pode Colocar O restone Atrás Ele Fazem tudo Aqui Aí você Já volto Beleza, galera Voltei aqui Já fiz em tudo Ficou De jeito Ali No jeito Que não tampa Que ele Atrapalha Aquele Aquela água Atrás Já vira Gelo Vamos descobrir Esses negócios Pra ficar mais fácil Aqui Vou quebrar Aqui Já Volto Olha aí Galera Quebrei Aqui Já pode Colocar No bloco Atrás Esses Pistão Aqui Atrás Né Embaixo Dez Uff Não Aí você pode Estar colocando Agora Esse bloco Aqui E atrás Dele Aqui Virado Pra Lá Ponta Você coloca O repetidor Tá Beleza Né Agora Coloquei Tudo Aqui Agora Vamos Tá Colocando Agora A Redstone Tá De boa Miserável Essa roja Sai Aqui Opa Coloquei errado Aqui Colocar mais um Aqui Colocar outro Também Aqui Tem que ter Cuidar Pra não Quebrar A fonte De água Lá Né Pra não Lá As águas E tudo Cuidado Se quebrar Aqui Já Destampa Então Tem que Tampar De volta Quebrar Aqui Ó Viu A água Vai sair Então Pode deixar Ali Agora Vamos O sistema De Pistão Já Tá Vamos Fazer O timer Funcionar Aqui Vou dar Novo Pra ficar Em cima Aqui Já Volta Aqui Galera Já Fiz A paradinha Aqui Vou colocar Dois funil Assim De jeito Não Pega Funil Opa Que bosta Aí Fazer Ficar Um Virado Pro lado Do outro Desse Jeito Aqui Ela Tá De boa Já Vou Vular Aqui Aí Ó Vou Quebrar Isso Aqui Que não Vai Precisar Vamos Fazer Pera Mais um Pra Baixo Aqui Quebrei Quebrei A rata Aqui Isso Opa Vai Quebrei Aqui Vai Ficar De jeito Ali Colocar Mais Assim Aí Virar Pra Colocar Um Comparador Dos dois Lados De jeito Coloca Mais um Bloco De jeito Colocar Aqui Também Pra Fechar Essa Parte De Aqui Também A mesma Coisa Colocar Um Bloco Aqui Pega Um Pistão Com Slime Coloca Virar De jeito Aqui Alguém Pode Querer Colocar Na Headstone Aqui Atrás De Daqui Também Agora Vamos Fazer Essa Parte Cada Uma Vez Coloca De jeito Aqui Coloca O Pistão Pera Tá Errado Aqui Sei Lá De Um Bloco Ou Acabei Tá Fazendo Errado Aqui Os Oddk Que Tem Que Ser Quer De Na Verdade Tanto Faz Não Vou Faz Oddk Aqui Eu So Todo Nossa Tray Todo Lugar Que Toda Fármica Vou Faz Só Oddk Então Quer Vê Vamos Tá Pegando As Pedras Aqui Vocês Pode Ta Usando Vou Ta Usando A Pedra Que Que É Mais Fácil Encontrada Né Então São Quatro Pedras Diferentes Pode Colocar O Pec De Aqui Tá Me Difícil Vou Colocar Aqui Já Volta Aqui Galera Coloquei Lá O Que Pó Que Você Vai Pegando O Bloco De Restone E Tá Colocando Aqui Ó Um Go Fiz Pode Energizar De Novo Aqui Eu Vou Se Voltar Vendo Tá Passando Aqui Né Agora Vamos Sobregar Um Bloco De Volta Aqui Isso Agora Vão Só Colocar Dois Repetidores Vira Para Nível Quatro Para Diminuir A Carga Né Porque Senão Vai Ser Uma Carga Muito Rápida Então Opa Aí Fazer Do Vou Fazer Do De De Aqui Ele Vai Ser Muito Compacto Não Mas É Só Para Você Tá Vendo Galera Voltei Que Não Esquecendo Vamos Fazer Essa Parte De Uma Vez Vamos Do Seguinte Vem Dois Para Acá E Pode Vem Assim Vamos Fazer Aqui Essa Parte Receba A a carga primeiro então vou fazer esse dia que só pra mostrar pra ficar bem fácil mostrar vocês aí cadê tá aqui perto aí então errei um bloco aqui então é isso eu vou colocar dele aqui mesmo aí eu voltei aqui já coloquei as redstone tudo aqui vocês viram que vai ficar de jeito que eles podem quebrar e colocar um bloco beleza mas três mais dois blocos de jeito aqui com a redstone aqui é que é quebra aqui esse do meio que coloca um repetidor uma falta carga vou colocar a redstone agora colocar de jeito sobe mais uma aqui pra cima tem que encontrar coisas aqui de cima aqui tá vendo que esse repetidor de cima então ele é o segundo a ser ativado então vamos fazer um diminuir a carga aqui né pra não receber uma carga tão rápida e ali se receber primeiro só tá colocando isso aí vai dar certinho aqui mesmo é isso aqui mesmo então tá colocando o repetidor que agora vou colocar virado pra lá e agora virar pra cá mais um aqui né vou colocar isso nível 4 aqui ela é qualquer estudo nível 4 que já vou tá colocando agora a redstone a direito aqui também e aí ó desse jeito agora agora vamos voltar fazendo aqui vai receber a carga do lado de cá esse que vai fazer o bloco de dinheiro subir você pode quebrar aqui é fazer mais um coloca um repetidor pra lá pra não faltar carga vou colocar nível 3 também se quiser coloca no nível que der no seu celular porque eu tô colocando nesses níveis aqui aqui é que meu celular vai muito rápido então tem que eu tive que fazer de jeito aqui eu pego o repetidor de jeito aqui virar pra lá agora vou colocar no nível aí e pode entender ligar isso agora com a redstone coloca mais um aqui agora pra não poder fazer ligação ali ou pera e coloquei no lugar errado nem de jeito agora não tá subindo até encontro aquela de cima aqui agora e aí eu vi o escadinho aqui o chile é que a gente tá quebra aqui também isso deu certinho agora vamos fazer aqui agora que o sistema que faz pra fazer o que empurra ali agora aí pra fazer de jeito aqui tem que ter repetidor aqui também pra atrasar né isso pode colocar aqui colocar no meio aqui no meio aqui também interligar a ex aqui pode ir até lá na frente lá esse pode colocar uma redstone aqui pra não que você fazer a escadinha aqui ficar mais fácil pode estar colocando no nível aí que atrasa bem bastante mesmo no tempo que já dá pra empurrar o bloco de redstone certinho vou redstone um bloco de giro então vou fazer funcionar aqui vamos ver se tá colocando uma alavanca aqui só pra testar aqui mesmo que tem a demora ativar isso aqui aqui vamos ver aí ó já não ia funcionar porque aqui aqui faltou um não levou o carro suficiente agora levou aí ó deve estar ativando aqui aí ativou certinho só que permaneceu porque é uma alavanca né então a gente tá colocando um botão aqui só colocar alavanca aqui agora aí ó desativou tudo né aí ó tem um atraso certinho lá né vai desativar só tá pegando aqui na vez que é o botão aqui aí ó já teve a carga rápida chegou lá é tão rápido nem tempo de eu chegar aí galera ó fiz aqui já fiz a escadinha ali né escadinha aqui é fácil nem fiz nem vídeo não porque ia demorar muito aqui olha lá empurrou aqui subiu ali né empurrou aqui ó compacto mesmo isso aqui ficou bem rápido o vídeo aqui porque peraí vou mostrar aqui galera vem cá na farm maior que eu falei olha o tanto de gelo que isso aqui dá né fazer direitinho aí tá caindo aqueles negócios de gelo aí porque negócio todo então galera valeu aí pra quem viu valeu e aí e aí